Bom dia, Filosofia para a Vida. Com a voz e com a vida, os pais devem ensinar aos seus filhos que uma vida se faz com valores. Os valores ficam. Uma vida se faz com valores. Os valores nascem dos princípios que não podem ser confundidos com desejos. Os princípios vêm primeiro e se tornam reais nos valores afirmados como próprios para nos fazer viver. Nossa história é escrita com desejos. Quando nossos desejos são governados por princípios, escrevemos uma bela história. Para triunfar, o prazer seguirá até se transformar em dor. Primeiro, a mentira é sorvida como um doce suave. Só depois vira areia na nossa boca. Provérbio 20, 17 Os princípios vêm de cima. Não nasce um plebiscito em que mandam os desejos. Os princípios, quando vividos, nos fazem felizes. Os princípios nos civilizam. Felizes seremos nós, nossa cidade, nossa nação, nossa civilização, se conseguimos ensinar nossos filhos a se deixarem conduzir por bons princípios, bebidos em princípios eternos. Leio para você esse texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, 6 Quem conheceu a mente do Senhor Deus para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bom dia, então. Para você, um abraço. Aqui do Israel Belo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.